Vamos para a análise do controle do apetite. Vamos juntos. É complicado, mas eu vou tentar fazer o meu melhor para poder pegar algum contexto e se tornar mais apetecível. Onde que é o centro de controle do apetite? No hipotálamo. Hipotálamo é o centro de controle do apetite. Hipotálamo. Hipotálamo é uma área do sistema nervoso central que controla o apetite. Do hipotálamo saem neurônios que levam a gente a ter fome. Que levam a gente a ter fome. Como? Esses neurônios que saem do hipotálamo que levam a gente a ter fome se chamam neurônios orexígenos. Leurônios orexígenos. E levam a fome como? Liberando neurofeptídeo Y e proteína a gold. E proteína a gold. Rafael, por que nós temos que ter fome? Nós temos que ter fome porque é importante a fim de buscar o alimento. Para quê? A fim de produzir o ATP. Quem é o ATP? Adenosina trifosfata. É a moeda energética. Sem ATP não existe vida. O ATP é importante para o músculo cardíaco bater. Para o músculo esquelético se contrair. Para haver síntese proteica. Liberação de hormônios. Pensamento. Tudo preciso de ter ATP. ATP é a moeda energética. As nossas células vivem com o ATP. Então eu preciso de ter alimentos a fim de pegar esses alimentos, oxidar, extrair a energia a fim de formar ATP. Sabendo disso, aí vai do que você confia, Deus, natureza, o que for, uma força superior, eu preciso fazer essa pessoa ter fome. Para quê? Para fazer ela buscar o alimento a fim do organismo extrair a energia e formar ATP. Então é importante que você tenha fome. E você tem fome porque você tem neurônios orexígenos liberando neurotransmissores que levam à fome. Só que você não pode só ter fome. Então você também tem neurônios do hipotálamo que saem e que levam ao aumento ou redução da fome. Ou, tipo assim, aumento da saciedade. Quem? Quem são esses neurônios? Como é que se chamam os neurônios do hipotálamo que levam à saciedade? Ou menos fome? São neurônios anorexígenos, porque liberam neurotransmissores como pro-ópio-melanocortina. Pro-ópio-melanocortina. E também o, olha o nome, fator transcrito regulado por cocaína-anfetamina. Então, o hipotálamo também sai em neurônios anorexígenos que levam à saciedade. Liberando neurotransmissores como pro-ópio-melanocortina e fator transcrito regulado por cocaína-anfetamina. Beleza. E esse controle acontece plenamente em você. Por isso que você não tem uma fome gigantesca. Aí você pode até falar, é que você não me conhece. Não, não é essa fome. É uma fome descontrolada. E por quê? Porque existe uma harmonia nisso. E aí você pode até perguntar. Rafael, mas como que o hipotálamo recebe informação se é a hora de atuar mais com os neurônios, com os neurotransmissores ligados à fome ou da saciedade? Como? Simples. Os órgãos e tecidos atuam sobre o sistema nervoso central. Quer ver um exemplo? Eu tenho, por exemplo, o intestino. Principalmente na região do duodeno. O intestino que libera hormônios, como por exemplo, GLP-1. Como por exemplo, colein, cistoquinina. Quinina. Como por exemplo, polipeptídeo YY. Esses hormônios que o intestino libera, levam à saciedade. Esses hormônios levam à saciedade. Então eu consigo ter essa comunicação na harmonia. Olha que interessante. O próprio intestino, principalmente lá no duodeno, libera hormônios que vão atuar no hipotálamo, aumentando a saciedade. Rafael, só tem hormônios perpetídeos que levam à saciedade? Não, claro que não. Nós temos, por exemplo, olha só, o estômago. O estômago. Liberando, por exemplo, um hormônio que é a grelina. A grelina é um hormônio que atua no hipotálamo, aumentando a atividade de neurotransmissores ligados à fome. Inclusive, aquele ronco que você ouve é devido à grelina. Grelina é um hormônio liberado para o estômago que aumenta a fome. Que aumenta a fome. Olha isso. E, inclusive, eu tenho o próprio tecido adiposo. Olha que interessante. O próprio tecido adiposo que libera uma proteína, que é a leptina, que atua inibindo a fome. Você poderia até perguntar o seguinte. Espera, Rafael. O próprio tecido adiposo, sim. O próprio tecido adiposo libera uma adipocitocina. 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 Adipocitocina porque gera uma informação, uma resposta. O tecido adiposo, ele mesmo, libera uma adipocitocina, uma proteína. Ou pode se identificar como um hormônio que atua inibindo a fome. Para quê? Porque o próprio tecido adiposo sabe que ele quer ficar em um ambiente fisiológico bonitinho. Ele sabe que se ele tiver aumento da lipogênese, hipertrofia da célula adiposa, vai haver compressão dos vasos sanguíneos. E vai haver todo aquele processo que vai levar agora à morte tessidual. O próprio tecido adiposo faz com que o seu aluno, o seu paciente, libera uma proteína que vai atuar inibindo a fome, diminuindo a fome. E essa harmonia acontece em você e por isso que você não tem uma fome descontrolada. Uma coisa que você poderia ter que perguntar. Fala, não me perguntou nada, mas você poderia ter perguntado. Se o tecido adiposo libera a leptina, olha isso agora. Olha isso agora. Se o tecido adiposo libera a leptina, e leptina é boa, porque dentre várias funções, uma delas é a leptina. E inibir a fome. Como que ela inibir a fome? Inibindo o deuropeptídeo Y e proteína gold. Então a leptina é boa. Você poderia perguntar. Ah, peraí. Se leptina é boa e que inibere tecido adiposo, pessoas com obesidade têm mais tecido adiposo. Sim. Se têm mais tecido adiposo, têm ainda mais liberação de leptina. Sim. Então era para ainda ter mais ainda inibição da fome. Era. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque imagina que pessoas eutrófagas com peso normal, como têm o nível adequado de tecido adiposo, liberam, sei lá, 10 leptinas por minuto. 10 leptinas por minuto. Para a leptina fazer a sua função, qualquer hormônio fazer a sua função, ela precisa se ligar ao seu receptor. Como têm 10 leptinas por minuto sendo liberada pelo tecido adiposo, uma pessoa que não é obesa, 10, têm 10 receptores no hipotálamo. Têm 10 leptinas sendo liberadas por minuto e têm 10 receptores no hipotálamo. Essa pessoa, se seu aluno é um paciente com obesidade abdominal, como tem muito mais tecido adiposo, tem muito mais liberação de leptina. Então não libera apenas 10 leptinas por minuto, libera 100 leptinas por minuto. O nosso organismo sempre visa a ameostasia, o equilíbrio. É porque ele tinha 10 leptinas por minuto que se criou 10 receptores no hipotálamo. Como agora o organismo vê que tem 100 leptinas por minuto sendo liberada, ele faz o quê? Reduz receptores. Se chama down regulation de receptores de leptina. Então agora, em vez de ter 10, vai ter 4, 3 receptores. Aí você pode perguntar, Rafael, mas ainda vai ficar ali 3, 4 receptores. É. Só que agora as leptinas que se ligam àquele receptor, a resposta não acontece. Por quê? Porque nós temos outras citocinas inflamatórias agindo da obesidade abdominal que inibem, como por exemplo o TNF-alpha. Então no seu aluno, no seu paciente, a leptina agora não faz a função dela. A gente chama isso de resistência à leptina. E esse é um dos fatores que leva a pessoa a ter mais fome.